Os feiticeiros de grau especial são verdadeiras anomalias, com poderes que beiram o impossível, o inexplicável. Mas a coisa fica séria quando o Satoru Gojo nos conta que um dia os novos feiticeiros vão superar até mesmo ele. O homem que quando nasceu mudou o equilíbrio de poder. E isto faz surgir a pergunta, quem é a próxima geração do mais alto nível de feiticeiros da sociedade Jujutsu? Quer saber tudo sobre isso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo muito legal. E quem é a próxima geração dos feiticeiros que superam o grau especial? Porque o Gojo disse que tinha uma galera que ia superar ele. Essa lista aqui é muito completinha, com poder explicado. Você vai se surpreender com as feras que estão aqui. Além do mais eu vou explicar o que é o grau especial, como se ganha esse título, esse ranking. Então assiste até o final, você vai gostar bastante desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, assiste na maciota. Se você gostar eu peço pra você escrever. Se você é um feiticeiro nível Gojo, Gojo voltou vai. Se você é um feiticeiro nível Gojo, dispara o dedão no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os feiticeiros que superam o grau S. Então vamos lá galera, primeiro de tudo, o que é o grau especial e como se ganha esse título? É um equívoco comum comparar os feiticeiros de grau especial com as maldições, também chamadas de grau especial. Quando falamos aqui das maldições, falamos totalmente do seu poder e durabilidade. Conforme essa explicação dita no mangá, que se hipoteticamente uma áraba pudesse derrubar maldições, uma de grau especial, precisaria de um bombardeio pra ser derrotada. Já os feiticeiros, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Um grau especial é uma classificação reservada para as anomalias dentro da comunidade do Jujutsu. E é reservada para os feiticeiros com uma força tão imensa que seu potencial destrutível é imensurável. Tornando-os aí casos muito exclusivos e únicos. Daí o título especial. Como prova da raridade desses feiticeiros, no ano de 2018 havia apenas 4 feiticeiros registrados com a raríssima classificação de grau especial. E quando pegamos os 4 originais, temos Gojo literalmente intocável. Mesmo que você possa tocá-lo, ele ainda está muito acima de todos os outros em poder, força, resistência e manipulação de energia amaldiçoada. Só o seu nascimento já forçou maldições a evoluírem também. Ou seja, ele quebrou o equilíbrio do mundo de Jujutsu Kaisen. Já Geto pode absorver uma quantidade aparentemente infinita de maldições as consumindo e ficar infinitamente mais poderoso. E o Tokotsu pode copiar as técnicas e usá-las à vontade. Ele pode usar Rika para armazenar e copiar técnicas e ferramentas amaldiçoadas dentro dessa dimensão de bolso. Yuki com sua fúria estelar pode adicionar massa virtual continuamente a si mesmo até que o seu corpo se transforme literalmente em um buraco negro. Isso é maluco por si só. Porém, aqui entra a diferenciação de uma simples maldição. Graus especiais não são necessariamente pessoas que dão socos maiores, mas sim pessoas que quebram as regras de como o Jujutsu e a energia amaldiçoada funcionam. Uma classificação especial é concedida pelos superiores da sociedade do Jujutsu. E só é dado àqueles que tem uma quantidade imensurável de potencial e força. Você não pode simplesmente pegar alguém que é forte e dar a ele uma nota especial. E o Kenjaku, ele simplificou quando nos revela que graus especiais são aqueles que são capazes de derrubar um país com uma mão nas costas. Então no fim, os feiticeiros de grau especial não entram em um ranking de mais alto de força. E sim, o ranking de mais alta periculosidade para o próprio Japão. Sim, os graus especiais são feiticeiros dos quais os superiores tinham medo ou que tinham a capacidade de destruir toda a humanidade e claro a comunidade de Jujutsu. E você nota isso quando o diretor Yaga tem sua classificação alterada para especial. Ele não teria sido um grau especial porque ele era poderosíssimo, mas sim porque suas habilidades quebravam as regras. Yaga poderia fazer uma quantidade infinita de bonecos amaldiçoados capazes de pensamentos conscientes e geração de energia amaldiçoada. Basicamente, ele poderia fazer um exército de pandas se ele quisesse. Então essa ameaça potencial de criação de corpos amaldiçoados semcientes levou os superiores a promover Yaga a um grau especial e até colocar uma restrição indefinida sobre ele. Mas então temos Satoru que mencionou uma vez que a próxima geração não vai parar nos graus especiais. E definitivamente haverá feiticeiros que ultrapassarão ele e o grau especial. Mas quem vai assumir esse manto lendário? Assim, considerando claro que eles cheguem vivos na próxima era. Porque bem, vocês sabem, isso é Jujutsu Kaisen. Nem o protagonista está salvo da morte. Mas vamos lá, hipoteticamente todo mundo chegou vivo, beleza? Vamos começar com um dos maiores potenciais da próxima geração para um grau especial. Kinji Hakari, que é um dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen na atualidade. Ele é do terceiro ano da escola de Tóquio e acredita-se que Hakari seja um dos mais poderosos da próxima geração. Tudo porque ele possui uma quantidade bem vasta de energia amaldiçoada. E ao mesmo tempo acredita-se que sua energia amaldiçoada tenha uma borda bastante robusta. O que acaba lhe permitindo lidar com diversos danos com cada um dos seus golpes. Mas o brilho de Hakari vem da sua técnica mais poderosa que ele utiliza através da sua expansão de domínio. O jogo mortal ocioso que faz ele ganhar uma quantidade infinita de energia amaldiçoada por exatos 4 minutos e 11 segundos. Desde que claro, ele tenha sorte e ele tem bastante. Além disso, seu corpo se regenera de todos os danos como a técnica amaldiçoada reversa. Só que de forma automática. O que só mostra o quão quebrado e forte ele realmente é. Ele foi capaz de derrotar Kashimo com seu poder amplificado. E ele provavelmente ainda deve ter alguns truques na mangas que ele não mostrou. Yuta inclusive disse que quando Hakari luta sério ele ainda é mais forte do que ele. Mesmo o Maki refutando essa afirmação de Yuta. Vale lembrar que o próprio Gojo acreditava que Hakari era um dos feiticeiros. Que definitivamente iria superar o grau especial. Temos então Fumihiko Takaba. Que é um comediante fracassado. Que foi uma das pessoas normais transformadas em uma anomalia. Um feiticeiro pelo próprio Kenjaku para participar do jogo de abate. Sua luta contra o Kenjaku foi uma das melhores de toda a série. Isso mostra o seu potencial. Porque lembrem, Kenjaku tem mais de mil anos e ainda usava o corpo de Geto. Um antigo grau especial. Vale mencionar que Kenjaku nesse corpo saiu ileso da luta contra Yuki. Outra grau especial que usou seu super buraco negro que deveria ter obliterado Kenjaku. Mas no fim ele caiu foi para a comédia. Pois Takaba. Ele é um absurdo galera. Quando ele pensa em algo que ele tem certeza que vai ser engraçado. Isto se torna realidade. E é confirmado como sendo uma técnica com potencial suficiente para se opor até mesmo a Satoru Gojo. Apesar de não sabermos ainda o desfecho de Takaba. Pois ele se deita no chão em trajes de cadáver. Agradecendo ao Kenjaku ali pela sua luta. Eu gosto de pensar que essa cena foi apenas algo engraçado. Onde ele atingiu a exaustão pelo uso de uma quantidade quase divina. De energia amaldiçoada durante a luta contra o Kenjaku. Mas se ele estiver por aí. Uma habilidade que altera a realidade. Certamente é um poder divino. Uma das maiores anomalias que já vimos nessa série. Já o queridinho da galera não pode ficar de fora né. Yuto Koto. Facilmente um dos feiticeiros mais poderosos da próxima geração. Se não o mais forte. Ele possui uma reserva de energia amaldiçoada bem grande. Maior até mesmo que a do próprio Gojo. Além disso. Sua técnica amaldiçoada permite que ele copie outras habilidades. Amaldiçoadas e a sua conexão com Rika. O torna uma força imparável em combate. Yuta poderia até mesmo derrotar alguém tão poderoso. Quanto Getou em combate. E isto só mostra o quão prodigioso ele realmente é. Porque ele fez isso no início dos seus treinamentos. Ele também é um dos poucos a escutar do próprio Satoru Gojo. Que ele um dia alcançaria o mesmo nível de sua habilidade. E eventualmente o superaria. Yuta é definitivamente um dos personagens de Jujutsu Kaisen. Que sim pode alcançar o status de um feiticeiro maior que o próprio Satoru Gojo. Agora esse aqui ele é realmente surpreendente. O Yui. Sim. É muito engraçado. Porque antes ele era apenas um garotinho que tinha um relacionamento controverso com sua irmã. Mas quando esse moleque começou a revelar os seus poderes. Automaticamente ele foi eleito um MVP aqui na luta dos feiticeiros contra o Sucundo. Tudo porque o Yui ainda é muito jovem para ser um feiticeiro profissional. E nem na escola de Jujutsu ele pode entrar. No entanto ele ainda é capaz de lidar com situações perigosas e ser um recurso útil em batalha. Independente da sua idade. O Yui possui um talento para o Jujutsu. Comprovado pela sua capacidade de usar a sua técnica inata. Bem como criar técnicas de barreiras. Anteriormente pensávamos que a sua habilidade envolvia apenas o teletransporte. Deu um lugar para o outro. O que seria até básico. Mas no auge da luta contra a Sukuna. Descobrimos que o irmão mais novo de Meiben também pode trocar as almas das pessoas. Levando assim a troca de corpos. Notem que essa habilidade na premissa é tão quebrada. Que ela era teorizada por pertencer a Yuji Itadori. Mas não. É de Ui Ui. E por que ele pode virar um grau especial? Primeiro pela idade. Mas porque a troca de corpos é algo surreal. Ela permitiu a Yuji aprender muitas técnicas novas que ele desconhecia. Desde que ele trocou o corpo com o Kusakabe. Por que? A alma ela grava todos esses fundamentos no corpo que ele está possuindo. Yuji aprendeu domínio simples e técnica reversa de cura usando isso. Apesar do limite de usos dessa troca. O Yuji pode hackear o sistema de aprendizado de Jujutsu Kaisen. Transformar um feiticeiro em tese fraco. Em um monstro poderoso. E certamente coloca ele em um lugar muito potencial. Para um grau S pela ameaça que ele representa. Já Megumi é um dos feiticeiros mais abençoados de todo Jujutsu Kaisen. Ele nasceu com a técnica amaldiçoada herdada da família Zenin. A técnica das 10 sombras. Essa técnica permite que ele invoque 10 Shikigamis diferentes. Usando sombras como intermediárias. O Shikigami mais poderoso que ele pode usar. É o lendário General Mahuraga. Que é incrivelmente poderoso. E ninguém em toda a história da família Zenin. Já conseguiu domá-lo. Megumi tem bastante potencial. E a sua expansão de domínio incompleta. Também é muito perigosa. Ele possui tanta habilidade que até mesmo o Sukuna acabou se interessando por ele. Além disso, Gojo tinha a certeza absoluta de que Megumi era habilidoso o suficiente para atingir o seu nível um dia. Ele certamente nasceu com um imenso talento. E tudo o que ele precisa é se esforçar para superar Gojo. Um dia Megumi pode superar facilmente o nível de feiticeiro de grau especial. E só de pegarmos o fato que no passado as 10 sombras foram de igual para igual contra o Ilimitado e os Seis Olhos em um empate. E nos tempos atuais foram vitais para a derrota de Gojo. Mostra que Megumi tem tudo para ser o feiticeiro mais forte dessa era atual. Já a Maki Zenin não poderia ser deixada de fora. Apesar dela não possuir nenhuma energia amaldiçoada. No entanto, ela é monstruosamente poderosa. Isto se deve a restrição celestial que ela tem, assim como Toji. Maki, embora incrivelmente forte fisicamente já no início da série, ainda não havia percebido todo o seu potencial. E foi somente após a morte de sua irmã que seu verdadeiro poder despertou e foi liberado. E ela se tornou tão forte quanto o próprio Toji. Maki foi capaz de aniquilar o seu clã inteiro que tinha feiticeiros de grau 1 especial. E isso sem qualquer esforço. Seus poderes completos ainda estão para ser vistos e podem evoluir. Ela é certamente uma das feiticeiras que vão liderar a próxima geração e vão ultrapassar o nível especial. E claro, nosso Deus Demônio, quase certamente o Rei das Maldições dessa era. Sem dúvidas. E o Ditadori é um personagem que provavelmente vai ultrapassar o nível de feiticeiro de grau especial também. Ele possui uma quantidade tremenda de potencial dentro de si. Seu uso de energia amaldiçoado é extremamente eficiente e ele tem uma força física incrível. Mais importante, ele aprende rápido. Sua técnica amaldiçoada, o Santuário, é apenas um dos muitos movimentos que ele tem agora no seu leque de habilidades. Porque ele também herdou os poderes dos ventres amaldiçoados e o controle de sangue. E claro, é um escolhido pelo fulgor negro. Mesmo Gojo se varia da sorte para um acerto. Já a Yuji, sua sequência de Black Flashes sem erros, já o colocam com um recorde e uma anomalia no mundo de Jujutsu Kaisen. Ele é uma amálgama de tudo que existe na série de Jujutsu Kaisen. E por isso, Yuji é um monstro. Ainda tem muito espaço para evoluir. Não à toa, Gojo acreditava que um dia poderia atingir o mesmo nível que ele. E não há absolutamente nenhuma razão para duvidarmos dessa afirmação. Quer dizer, né? Se ninguém morrer. Eu acredito que esses daí tem um grande potencial para assumirem o ranking de grau S da próxima geração. Tem que ver quem vai chegar vivo aí no final da série. Porque Jujutsu Kaisen, eu vou te falar. Mas pelo menos um ou outro aí, tenho certeza que chega vivo. Não sei se vira grau especial, mas vivo chega. Agora morto é caricouro. É complicado pra caramba, né? E você, concorda com essa lista? Tem alguém que você queira adicionar como sendo um futuro grau S? O Todô pode entrar nessa lista. O Kusaka B. Dá pra colocar aqui mais algum personagem que talvez possa estar vivo como o Riguruma. Deixa sua lista aqui. Me diz o que você achou. E se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.